Música Meu nome é Camila, eu moro em Sydney faz um ano e três meses, eu vim pra cá pra estudar e pra mim o mais difícil de estar aqui é ficar longe da minha irmã A pessoa que eu vou homenagear é a minha mãe, o nome dela é Edith Além de ser minha mãe, meu corpo seguro é a pessoa que eu confio, minha melhor amiga Eu só queria dizer que eu amo muito a minha avó, ela é muito legal, faz cada bolo, ó Eu não tenho muito contato com ela, é que eu moro em um verdadeiro e ela é em São Paulo Eu moro aqui em Palmas, no estado do Tocantins, e foi aqui que eu e o Márcio nos conhecemos e a saudade é uma companheira inseparável e fiel Eu escolhi essa foto porque foi uma viagem muito gostosa que a gente fez A foto que eu escolhi pro cartão é essa daqui Eu não porto a retrata no meu quarto, então é uma foto bem significativa Das fotos que nós temos, a que eu mais gosto foi uma das primeiras fotos que a gente tirou Dona Edith Boa tarde, Dona Oliveira Oi, eu sou a Fernanda Daíse Deservantes Presente Eu vim trazer uma surpresa pra você Que bonitinho, olha Olha a nossa foto Olha que legal Gente, que isso Como assim? Fiquei até emocionada Mudou meu dia, assim, fiquei muito feliz Realmente me senti mais um pouquinho mais perto dela Embora a gente esteja a dois mil quilômetros de distância separando nós Eu fico muito contente, seu gesto de amor foi muito grande E eu vou pensar em alguma coisa pra eu poder compensar a altura Ser criativo o suficiente pra poder retribuir pra você Um beijo, eu te amo, viu? Muito obrigado pela surpresa Eu te amo tanto, tanto, tanto Se eu pudesse ir todo mês te ver Não sei nem como agradecer Mas eu só posso dizer Muito obrigada mesmo E você sabe, né? Que eu te amo muito também Ela vai ver isso? Cara, eu te amo muito Muito obrigada por tudo Por mesmo você, de longe, ser a melhor pessoa que existe em todo mundo E queria muito que você estivesse aqui comigo Mas isso aqui realmente trouxe um pouquinho de você pra mim Então, muito obrigada Não tenho como te agradecer mesmo E a você também que estão aqui Muito obrigada Foi muito especial É um símbolo, realmente De um carinho, de um amor muito grande, né? Lindo, lindo Eu queria guardar esse cartão pro resto da vida Tô tremendo, eu volto, pô Io acho que isso é um amor muito grande, né? Eu não Eu acho que isso é um amor que eu... Eu acho disso Eu acho que começou 30,000